Estamos de volta com uma triste notícia. Infelizmente, uma grande perda abalou familiares e amigos. Após um grave acidente, ele não existiu. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Acabamos de receber agora há pouco a confirmação de mais um grande nome bastante conhecido na região. Jovem que estava no auge da carreira, acabou nos deixando e amigos e a família ficaram desolados. Ele fez história e amava a profissão que tinha. Segundo o jornal da região, durante um passeio com o veículo da marca Honda City, infelizmente, ele perdeu o controle da direção e bateu contra uma barra de concreto e veio a capotar várias vezes. A triste notícia é que bombeiros tentaram socorrê-lo, pois estava preso às ferragens. Mas ele não existiu e faleceu após o grave acidente em uma rodovia de São Paulo. Estamos falando do querido e bastante conhecido professor de tênis Vinícius Malta de Moura, que perdeu a vida no auge dos seus 30 anos de idade. Fica os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fica o sininho das notificações. Obrigado.